Fala galera, vamos jogar mais um jogo aí, eu passei esse jogo aqui na Xbox Game Pass, achei interessante a gente testar aqui Vou dar uma olhada no desempenho também, achei o gráfico bacana, não testei o jogo ainda, não iniciei, eu acabei de abrir aqui Vamos dar uma olhada aqui na qualidade gráfica, exibição, deixar o dia de que tá, não dá problema na gravação Campo de visão, vou deixar 100%, limite de FPS, não, qualidade geral dos gráficos, para o médio eu vou já deixar no ultra aqui Vou deixar no ultra Vai iniciar já Vai iniciar bem, vou deixar no ultra aí Vamos ver como é que vai sair aí o desempenho aí Lembrando que o MSI FtB não vai aparecer para vocês aí Calibragem, botar, não, pura calibragem Deixa eu ver o que é isso Cargordeiro, bode, besta, pegar o besta Vê se dá para pular Vou dar um pause aí Vou tirar o loiro e carregar, eu já volto Voltamos Carregou rapidinho, nem precisava Tá no ultra, tá no máximo aqui Vamos ver como é que vai sair E também dá uma olhada no game né, como é que é O que eu tô percebendo não é um jogo assim, graficamente bonitão assim E também não é feio Tem umas quedazinhas Não, quedazinha, queda de FPS não, é Não tá em 60 Vou até ligar o MSI aqui para mim ver Tá em 39, 40 Venho para cá, tá 37, 35, 36 FPS O que tá mais em uso aqui é a placa de vídeo O CPU tá com falda Era de se esperar né Mais a placa de vídeo que tá trabalhando aqui Vai Vai Ó Ó Ah tá Vou apertar várias vezes o botão aqui Tá Tá Vamos tentar deixar em 60 aqui Deixar aqui no alto para ver Vamos ver se deu uma melhorada Não Não Melhorou um pouco mas Bem pouco Match Vamos ver como é que vai sair Bem melhor Acho que é só um tutorial aqui né Quero Quero Prosseguir logo Aqui Ó Bacana Não achei um jogo interessante não É que é legalzinho Flaque. Pizarro. Podeu, ok? Ah tá. Não tá em 60 ainda. Um jogo mal otimizado aí. Não tá em 60 FPS. Vou mudar isso aqui e colocar em tela cheia pra ver se não é esse o problema. Só olhar aqui se não atrapalhou a gravação. Deixa eu ver. É, realmente ainda não tá em 60. Tá, então vamos deixar em 60. O que eu saio é o mínimo. Eu baixo, né? Eu não baixo, mas fica em 60. E é isso aí. Agora sim. É muito zoado, sinceramente. Eu acho que é isso aí. Ah, daqui. Ah. Ok, eu tenho que ver o que é que eu faço. Ok, eu tenho que ver o que é que eu faço. Ok. 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 Ah! É, não tô entendendo esse jogo aqui, né? O que é isso? 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 O que é isso?